Nós curtimos um rap das antigas também, vocês não tá vendo que hoje eu tô vida louca? Mas aí a molecadinha foi modernizando, foi tomando outras vantagens, entendeu? Hoje em dia tem tribo, é tribo da periferia pra cá, tribo pra lá, os moleque cantam que é uma beleza. E o sono doze. E o sono doze.